Com muita persistência, vários vendedores ambulantes ganham sustento familiar nas ruas de Juiz de Fora. Hoje, no Produtor de Notícias, vamos conhecer a história do Pablo, que vende balas na praça da estação de um jeito bem irreverente para concretizar o seu sonho. Pabllo, que já foi engraxate e faxineiro, começou vendendo balas para vizinhos do bairro Bairu. Aos poucos, para ajudar na renda familiar, investiu no seu próprio negócio. Então, eu vendia muito e chegava no final do dia, minha mãe ganhava 30 reais, 20 reais, 25 reais. Até teve um tempo que eu falei assim, mãe, a senhora me dá o dinheiro que eu vou me dar para a senhora. Aí eu fui vendendo para minha mãe, vendendo para minha mãe, aí depois eu passei a vender para o meu irmão, e vendi para ele, acho que uma semana, eu, mas minhas outras irmãs. E logo depois, em 2009, eu comecei a vender para mim. Há oito anos vendendo balas na praça da estação, Pablo aprendeu a valorizar as amizades e a lidar com as mais variadas opiniões. Às vezes, aquela pessoa não gosta do seu jeito de lidar, do seu jeito de ser, do seu jeito de entender a vida que você leva e a vida que você está inserida ali. Então, as pessoas acabam tendo antipatia de você, por questão de você ser simpático demais, ser feliz demais. Esse é o lado do negativo das amizades. Agora, o lado positivo é que, através das amizades, a gente ganha muita coisa boa. O certo da vida, que é um abraço, um aperto de mão, um bom dia, uma boa tarde. E como é que você acha que é o jeito dele trabalhar? Como ele se contacta com os clientes? Bom, ele é uma pessoa muito bem expressiva e as pessoas que elas pedem muita informação a ele. Conta para a Lego, nunca vi que menino triste? Nunca vi que eu fui educado. Ele é uma ótima pessoa. Todos notam a presença do Pablo nas ruas, mas não são muitos que realmente o conhecem. O que poucos sabem é que o vendedor, inspirado em sua filha, vai se formar em pedagogia. Então, em 2010, eu me formei no meu ensino médio e, em 2011, eu tinha que continuar o meu processo escolar, o meu processo educacional. E eu não podia ficar à toa, porque aqui as pessoas me cobram muito. Olha, você tem que estudar, você tem que vencer na vida, você tem que melhorar de vida. Então, se eu parasse no tempo ali, as pessoas iam chegar perto de mim e falar E aí? Você acabou o ensino médio. E agora? E que cara que eu ia ficar para poder dar a resposta? E a minha vida é sentimental, eu estava namorando e eu acabei virando pai. Aí eu falei, meu Deus do céu, agora eu sou pai. Agora que eu tenho que continuar estudando mesmo. O que eu posso fazer para poder me ajudar a educar minha filha? Professor. Além de você estar vendendo bala, fique sabendo que você sabe todos os horários de ônibus daqui da Praça de Estação. Como é que é isso? Você ajuda as pessoas a acharem os seus ônibus, avisa? E o interessante é que sempre, todos os ônibus que passavam, eu olhava a hora, né? Olhava a hora. São dos Mãos saiu daqui, X. Matias da Boa saiu X. Aí, no outro dia, eu falava assim, deixa eu ver que essa hora vai sair esse mesmo ônibus. E saia. Eu fui indo memorizando esses horários e vindo outros, fui indo memorizando. Hoje, eu uso essa questão de saber o horário, primeiro, para me vender. Ou seja, se a pessoa chega perto de mim para poder perguntar o horário de ônibus, eu informo e ainda pergunto. Você quer comprar uma balinha de goma depois dessa bela informação? Depois de tantos sonhos e planos acumulados, o Pablo sabe que agora é a hora de deixar a Praça de Estação. Olha, eu queria muito, o resto da minha vida vender minha bala, que eu acho muito gostoso. A gente se misturar com todas as pessoas, com todas as religiões, com todas as etnias, né? Mas não dá, né? Acho que você está mudando de vida, você está mudando de emprego, né? E você tem que seguir aquilo que você fez. Daqui para frente, eu vou fazer minha pós, vou estudar, fazer minha pós. Ano que vem mês, já começa a minha pós. Eu vou já procurar trabalho na minha área. Infelizmente, infelizmente, vou ter que deixar de vender minha bala aqui. Mas isso vai estar guardado na minha mente, na minha origem, né? Na minha... na minha... na minha sociedade. Minha... taughta... Minha... na minha forma... Minha... Minha... na minha música... Minha... na minha música... Minha... pra trás...